Com você eu consigo enxergar bem mais longe Fica tão colorido, mesmo muito distante Parece que o tempo todo passou nesse instante O mundo inteiro girando como uma roda gigante E eu não quero mais descer Não tenho medo de você Eu não preciso falar e você está me entendendo Eu só preciso te olhar e sei o que está acontecendo Até parece um sonho, mas estou acordado Se estou com meus pés no chão, posso voar bem mais alto E eu não quero mais descer Não tenho medo de você Eu só preciso de você Não tenho medo de me perder Eu só preciso te olhar e sei o que está acontecendo Eu só preciso te olhar e sei o que está acontecendo Eu só preciso te olhar e sei o que está acontecendo A CIDADE NO BRASIL